Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Tiago. Namastê! A relação do Ayurveda com o Yoga e com o de outros, a primeira coisa que tem que ser entendida é a pergunta. Por que foi perguntado Ayurveda, Yoga e de outros? Poderia, nossa pergunta, estar Ayurveda, Yoga, de outros e vasto também. Mas aqui ela parou com Ayurveda, Yoga e de outros. Então, dentro do Ayurveda, é clássico, existem três níveis de tratamento para os desequilíbrios. A gente tem um nível mais denso, que é o nível que, entre aspas, a gente chama de Ayurveda. Que é o nível onde você vai juntar um médico, ervas e, digamos assim, procedimentos externos para equilibrar Vata, Pita e Kafa, para digerir ama e etc e tal. Ok? Nesse nível, a gente vai estar falando principalmente de desequilíbrios de Vata, Pita e Kafa, atuando como doshos, destruindo datos, destruindo as estruturas de sustentação da vida. Esse nível é o nível do Ayurveda mais stula, mais denso, mais material, também usado a palavra mais grosseiro. Ok? Então, nesse nível, é no geral o que a gente chama de Ayurveda. O segundo nível é o nível que a gente está buscando incrementar a sátua na mente das pessoas. E a gente está vendo Radias e Tama como os principais perturbadores da mente. Radias e Tama são considerados aqueles que poluem, ou seja, são doshas da mente. Vata, Pita e Kafa poluem o nosso sistema fisiológico e, de quebra, poluem o nosso sistema mental. Mas a atuação de Vata, Pita e Kafa se dá principalmente no nível da fisiologia, no nível do que a gente chama de estruturas fisiológicas dos datos. Ok? Então, nesse segundo nível, que é o nível de sátua vajaya, que é o incremento de sátua na nossa vida, o yoga acaba sendo uma ferramenta extremamente importante, assim como a rotina diária. Isso tudo está dentro do Ayurveda, mas de alguma forma, na forma como a gente, digamos assim, separa os conceitos hoje em dia, em um certo grau. O principal ferramenta que a gente tem para incrementar a sátua na nossa vida é a prática do yoga, na forma de asana, pranayama, emantra, etc. Ok? Com o objetivo de incrementar a sátua na mente. Então, o primeiro estado, o primeiro nível de tratamento na Ayurveda, tem o objetivo de harmonizar, vatapitikar, tem o objetivo de deixar o nosso agni e samba, tem o objetivo de fazer com que a gente evacue as nossas excretas de alguma forma saudável e que as nossas estruturas fisiológicas estejam saudáveis, que é um verso clássico do Ayurveda, samadoshas, samagni, samadatu, malakriyaha. Esse é, digamos assim, um nível mais clínico do Ayurveda, no sentido de que os aspectos psicológicos estão sendo pouco relevados nesse contexto. Não que eles não estejam, mas eles estão sendo relativamente menos. Dentro do Ayurveda, o segundo aspecto de tratamento, que está mais relacionado à mente do que ao nível físico, nível fisiológico, vamos falar dessa forma, é o que a gente usa o sátua vajaya, onde a gente entende a mente como uma manifestação de sátua, ou seja, de equilíbrio, harmonia, pureza, irades e tamas como perturbadores, poluidores, doshas, desse estado de harmonia mental. E nesse sentido, quais são as ferramentas que são utilizadas mais, entre aspas, as ferramentas do yoga. Ok? Só que na perspectiva do Ayurveda, existem processos de doença, de desequilíbrio, que não são nem causados porque você ficou comendo coisa ácida demais, você sendo feliz. Não foi causado porque você ficou hiperutilizando seus sentidos. Quais são as causas dos desequilíbrios mais mentais? Um uso excessivo, um uso hipo, insuficiente, um uso pervertido dos sentidos. Então, quando a gente usa a nossa mente de uma maneira errada, através dos sentidos, isso aumenta a radias e tamas na mente. Isso faz com que a nossa mente fique doente, ou seja, a gente fique perturbado. Ok? Quando você usa, tanto os sentidos do audição, tá, visão, paladar e olfato, de uma maneira apropriada. A gente não vai aqui especificar isso tudo, a gente só tá falando no primeiro lugar geral. A gente tem uma mente saudável. O que isso significa? Você acordou, viu, nasceu do sol, aí fez as suas práticas, ou antes ou depois do nasceu do sol, aí fez a sua higiene, aí fez seus mantras, etc e tal. Então, você considera que ver novela, ou eventualmente Facebook, dependendo do Facebook, é uma ótima forma de intoxicar a tua mente. Então, no Ayurveda, a gente, relativamente, no nível 1 que a gente tava conversando, a gente tá mais preocupado com o que a pessoa come, como que a pessoa evacua, como que a pessoa dorme. Ok? No segundo nível, que aqui no Ashin Ayurveda, a gente vai ver principalmente no módulo 3, a gente tá olhando mais esse aspecto de Satwa Vajaya, que é o incremento de Satwa na mente da pessoa. Ok? No terceiro nível, que é o Daiva ou Deva, é o nível onde a gente tá buscando prioritariamente entender que existem relações kármicas que, mesmo que a pessoa esteja fazendo yoga dela, com a mente saudável, mesmo que ela esteja, com a alimentação Ayurveda dela, saudável, ela fica com algum tipo de padecimento, que é um padecimento causado por questões kármicas. Questões que, entre aspas, vieram do nada. Não foi relacionada a essa vida. Foi relacionada a coisas que foram feitas em outras vidas e que estão kármicamente reverberando nessa vida. Seja com uma doença no fígado, seja com qualquer coisa. Por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de citar nesse sentido, no livro do Yogananda, ele tem alguma hora lá, o Ikeshwar, aproveitando o mapa que foi enviado hoje, o Ikeshwar fala pra ele, olha, acho que era bom você cuidar do teu fígado, porque vai ser importante. Aí ele fala, pô, mestre, mas eu tô aqui, perto de você, comendo comida santa, não sei o quê, como é que eu vou ficar doente? Ele fala, cara, se eu for fazer o meu cuidado, vou dar uma gema aí, etc e tal, porque tem coisas dentro do Ayurveda que devem ser encaradas como questões kármicas, não no sentido de que você comeu uma coisa errada, você ficou doente, não no sentido de que você usou a sua mente de uma maneira inadequada, você usou e ficou doente, mas de coisas que a sua alma traz, como sementes, e que vão, de alguma maneira, explodir ou frutificar nessa vida. Então, nesse sentido. O de outro, cheia a ferramenta adequada pra lidar com esse tipo de problemas, esses problemas que, entre aspas, a gente vai chamar de kármicos, ainda que todos os outros eles sejam. Esse daqui é tipo, a pessoa tá com uma rotina adequada, a pessoa tá fazendo o yoga dela, por que ela fica doente? Como é que você consegue explicar? Uma pessoa que vive uma rotina extremamente saudável, e mesmo assim fica doente, no Ayurveda, isso só é possível, porque existem situações relacionadas a situações kármicas, ok? E isso forma esses três níveis, onde o Ayurveda, o yoga e o de outros funcionam de uma maneira integrada, pra entender os processos de doença. Dentro desse conjunto, é relevante, é benéfico colocar o vasto, que é, digamos, a medicina do ambiente, só que o vasto, de alguma forma, também pode ser entendido como uma parte do yoga, como uma parte de outros. No sentido de que, pro Ayurveda, grosso modo, cada casa tem uma saúde pra você. Se a tua porta tá virada pro leste, se você é um vasha, se você é um brame, se você é um chutra, etc. Dentro da cultura védica, determinadas atividades materiais necessitam de determinadas direções, determinadas potências, determinadas frequências. Então, às vezes, uma pessoa se muda, e pelo fato de ela ter se mudado, ela começa a ficar doente. Aí você chama um radiestesista, nada tem ali de errado. Você chama uma pessoa que, digamos assim, tá tentando ver a frequência daquela casa em si, ela não tá doente. Por que a pessoa fica doente? Porque ela tá, digamos assim, se alimentando da direção errada. Então, esses quatro conceitos, eles fazem parte de um pacote amplo e bastante abrangente de fatores que fazem uma pessoa ficar relativamente doente. O que que são eles? relativamente o que que você alimenta do seu corpo denso? Que é o que a gente, entre aspas, chama de a ovelha. O que que você alimenta do seu corpo mental? O que é, entre aspas, o que a gente chama de yoga? O que você, de alguma forma, alimenta do seu campo kármico? Que aí vai ter tanta parte de mantras, rituais, votos, práticas espirituais, espaissadas, nas pudes, etc. E terapias com gemas, etc. Que é o campo mais sentido de outros. E o campo das direções, que é um dos fatores existentes para a cultura védica. Os elementos dentro da cultura védica são os cinco grandes princípios que a gente traduz como terra, água, fogo, vento do Capitão Planeta. Brincadeira. A caixa, traduzida como hétero. E o tempo, o espaço e a direção. Esse elemento da direção é um elemento bastante interessante porque a gente, talvez no ocidente, só tenha essa noção com os islâmicos que rezam sempre para a América. Mas na cultura védica, o leste tem uma função, o oeste tem uma função, o norte tem uma função, energeticamente falando, em relação à nossa mente. Então, essas quatro coisas, Ayurveda e Yoga de outros, entre aspas, mais, o Vá, é o programa de entendimento completo dos potenciais causas de desequilíbrios da pessoa. E como isso atrapalha a vivência espiritual da pessoa, e como a gente já entendeu, é a capacidade da pessoa estar se sentindo conectada com o divino e estar se sentindo, digamos, alimentada de prana, da fonte original de prana, que é a consciência, o Deus, o divino, o universo, o whatever você queira chamar. Ok? Então, sempre que a gente vai olhar o Ayurveda, a gente deve olhar o Ayurveda dentro desse entendimento lato-senso, dentro desse entendimento abrangente, onde existem várias camadas de existência, que está o Anamaya Kosha, o Pranamaya Kosha, o Manamaya Kosha, o Nanamaya Kosha, o Nanamaya Kosha, basicamente, o corpo que a gente alimenta com a nossa comida, o corpo que a gente alimenta com a nossa respiração, o corpo que a gente alimenta com as nossas emoções, o corpo que a gente alimenta com os nossos, entre aspas, discernimentos, o corpo que a gente alimenta com o nosso estado de bem-aventurança, de glória. Todos esses nossos corpos fazem parte de um mesmo ser, dentro do entendimento do Yoga, do Tantra, etc., que fazem parte dessa noção de uma saúde completa, de uma saúde abrangente dos níveis mais densos aos níveis mais sutis. E na perspectiva que a gente está aprendendo aqui no corpo, a gente vai cuidar primeiro do nosso Agni. Então, esse módulo 1, a gente aprende mais sobre o Agni. E, cuidando do Agni, a gente pode cuidar do Vata Pitikaf, que é o módulo 2. E, cuidando do Agni e do Vata Pitikaf, a gente consegue ir para a mente, para a mana, que é cuidar de Tamas e Raga. Módulo 3. Então, esses três módulos do Ashu e Neuveda, ele tem, digamos assim, a base para a gente poder, principalmente, conseguir tatear dentro do que é o reino mais denso do Ayurveda, que é o reino fisiológico e psicológico. O nível, digamos, mais sutil do de outros, ainda é todo um outro processo de estudo, que depois que você já está minimamente estável no Ayurveda, fica mais fácil de você ir para coisas mais etéricas. Então, a que não exista no início, por exemplo, pessoas que são válidas, que são, entre aspas, assim, médicos, Ayurvedos, se eles praticam yoga e eles observam como a narina está fluindo no ar deles quando o paciente chega, ele toma isso como um sinal do como está o quadro clínico da pessoa. Mas isso já é um nível de Ayurveda muito louco para a gente aqui no acidente. A gente, assim, está lá escutando pulso, etc., e já acha que é um negócio muito complexo, imagina escutar o pulso do nada que passa pela sua narina. Aí já é uma outra questão. Ok? Até aqui? Sim? Alguém quer comentar alguma coisa? Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda.gmail.com Até já!